Música Educar é uma tarefa difícil e eu tenho pedido bastante a Deus sabedoria. Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem graças a Deus e espero que com vocês esteja também. Mas se não tiver, não se preocupe porque vai ficar em nome de Jesus. Diga amém que significa que assim seja e assim será sobre a tua vida, benços e sem medidas. Estou começando mais um vídeo e vocês já estão vendo aí que o Davi está ganhando um tablet, gente. Por quê? Porque é o aniversário dele. Oh glória a Deus por isso. Ele está completando seis aninhos de vida e a gente decidiu dar um tablet a ele porque ele só vivia pedindo celular meu, do pai, da Eduarda e a gente não tinha como ficar dando a ele o tempo todo. As vezes ele pedia o celular, a gente dava. Muitas vezes. E aí ele queria jogar um jogo e desinstalava meu WhatsApp, Instagram, meu Deus do céu. Aí eu disse, não pode Davi, não pode fazer isso. E aí ele aprendeu que não podia, mas ficava pedindo para baixar Roblox. E eu edito, gente, pelo celular e aí não dava para ficar dando para ele o tempo todo o celular porque eu preciso de espaço para fazer as minhas gravações. E ele ficou muito feliz com o tablet dele. Graças a Deus. Gente, hoje a gente decidiu comemorar o aniversário do Davi no chope. A gente vai passear, vai lanchar. Vou levar ele no espaço lá de diversões. E esse vai ser o aniversário dele. Por quê? Porque aqui está tendo uma reforma, gente. O tempo todo é zoada e tal. Mas à noite o pedreiro não está aqui, é lógico. Mas fica aquela bagaceira e eu não vou me estressar ficar limpando tudo para no outro dia o pedreiro vir fazer toda a bagunça novamente. Na casa dos meus pais eu pensei de fazer lá, gente. Mas Deus me livre lá porque ia encher de criança. Ia ficar aquela gritaria, imagine, um monte de criança junto. Aquela gritaria, o meu pai ia ficar louco, né? A minha mãe gosta de gritaria. Gritaria não, assim, de menino brincando. Ela não se incomoda. Mas o meu pai, ele não gosta de barulho. Então, não daria certo. A minha única opção é levar ele para o shopping. E ele passear bastante, a gente comer. E esse vai ser o aniversário dele. E está bom demais, já conta, né? Quando for no próximo ano, aí eu vou fazer o aniversáriozinho dele aqui em casa e tal. Então, vamos lá. E esse vai ser o aniversáriozinho. E esse vai ser o aniversáriozinho. Gente, já chegamos no shopping. O shopping está super vazio. E glória a Deus por isso, né? Porque é o dia da semana. E aí, a gente já veio tarde. São quase sete horas da noite. E aqui o shopping, as lojas fecham, gente, nove horas. Então, dá para fazer bastante coisa. E assim que eu cheguei, eu já me deparei. Eu já vi por aqui e por fora, plantas. Eu sou apaixonada por plantas. Quem me conhece sabe que eu amo plantas. Eu enchi os olhos. Eu cheguei tudo. Esqueci de aniversário de criança. Já fui em cima das plantas. Olhar os preços. Olhar quais são as plantas. Gente, eu achei super caras essas plantas. Deus me livre. Porque na floricultura que eu vou, ela é bem baratinha. Se não é tão baratinha, mas é bem mais em conta. É um preço normal. Mas a daqui, meu Deus do céu. Se eu não estou enganada. Essas de boia foram 50 reais. Eu já comprei de 19, de 20 e tal. Deus me livre. Então, eu vou mostrar o preço para vocês. Está bom? Para você ver. Vá comparando os preços aqui do shopping com o preço da cidade aí de vocês. E aí, enquanto eu fiquei filmando aqui, eu coloquei o Davi nesse negocinho aí. É um cachorrinho, né? E aí, ele ama andar nesse cachorrinho. Enquanto ele andava, eu estava de olho nele e de olho nas plantas. E eu comecei a gravar o preço para vocês, mas eu não perdi ele de olho. Ficava de olho nele o tempo todo, gente. Porque uma coisa que eu tenho é nóia com criança. Vou para supermercado, vou para shopping. Eu fico com o olho direto na criança. É o olho no peixe e o olho no gato. Porque eu morro de medo, assim, né? De se perder. Quando tem muita gente, quando é dia de muita gente e tal. Eu morro de medo deles se perderem, assim, perto de mim. E alguém se aproveitar que você sabe que existe maldade hoje em dia. E ficar, vem aqui que eu vou levar você até a sua mãe. Aí a criança é toda inocente. Aí a Eduarda, mas não. Mas o Davi é super inocente a idade dele. Ele fez seis anos, né? E agora. E assim, ele iria tranquilo se alguém chamasse. Aí levava o meu filho. Nunca mais eu ia ver na vida. E enquanto eu estava filmando, gente, o Iguinho foi em casa. Foi pegar o celular porque ele esqueceu. Aí eu fiquei por aqui mesmo, na entrada do shopping, né? Logo no início, esperando ele. Aí o Davi andava nos carrinhos e eu olhando planta. E eu doida para comprar alguma planta. Mas, gente, se eu comprar planta, a minha casa não cabe mais nem planta. É tanta planta e tem que ajeitar ainda o jardim, né? Mas eu amo, gente. Se eu pudesse, eu moraria numa floresta. Porque planta é vida. Mas, gente, se eu pudesse, eu moraria lá. Mas, gente, se eu pudesse, eu moraria lá. O Iguinho nem chegou ainda. Eu vou aproveitar para ir com as crianças aqui na RiRap. É bem na entrada, gente, do shopping, bem pertinho. Então, eu vou aqui olhar os brinquedinhos. Eu amo esses ursinhos aí. É uma delícia. Um dia eu vou comprar para colocar na minha cama. Eu estou brincando, gente. Mas, um dia eu vou comprar para colocar na cama das crianças. Porque é uma delícia. E é muito caro, viu? Então, não é dessa vez. E aí, eu fico só olhando os brinquedinhos. Eu disse, Davi, pode olhar em seus olhos. Mas, não tem brinquedo. Porque você já ganhou o seu tablet. Graças a Deus que ele entende. Ele fica só olhando os brinquedinhos. Nem me amola, nem me pede. Nem fica abusado. Porque ele já sabe que ele ganhou o presente. E ele veio só olhar os brinquedinhos. Gente, olha o que eu encontrei. Que coisa nojenta essa barata. Meu Deus do céu. Eu tenho pavor de barata. Quando eu vi essa barata, eu fiquei horrorizada. Olha o valor dela. Quem vai comprar uma barata por esse preço, hein? Uma coisa nojenta dessa. E o Davi já vai direitinho para as máquinas. Porque todas as vezes que a gente vem no shopping, as crianças querem brincar nessa máquina. Mas, dessa vez, não foi, gente. Porque a gente tinha outra programação, né? Porém, a Eduarda já ganhou um monte de ursinho dessas máquinas. Aí, ela é bem espertinha para pegar urso. E agora, gente, chegou a hora da gente lanchar, né? Fazer aquele lanchinho bem delicioso. Eu estou morrendo de fome, gente. E a Eduarda está fazendo o nosso pedido aí. O Iguinho sabe mexer nessa máquina fazer o pedido. A Eduarda sabe, menos eu, gente. Depois eu vou aprender, né? Olha que linda essa menina. Essa menina encascou no Davi. Ficou no pé do Davi. Pegando na mãozinha dele, ó. Ele ficava olhando para ela com um olhar bem carinhoso. Eu achei tão linda essa bebê. Fiquei admirando. Ela estava bem na cola do Davi. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E desesperada porque tinha muita gente, tinha muito pedido na frente Legenda Adriana Zanotto E finalmente chegou o nosso lanche Que eu já estava gente, a ponto de ir né Esperei tanto ali na fila, esperei na cadeira Esse sanduíche aí gente, eu não sei o nome, sempre eu peço ele Essa frita com cheddar e bacon é uma delícia gente E aí o Davi pediu um mac feliz E a Eduarda sempre pede também um sanduíche que nem vai alface nem nada Só é o hambúrguer e o queijo mesmo E ela sempre pede o mesmo Agora a gente vai lanchar, encher a barriguinha E daqui gente, a gente vai para o parque de diversões aqui do shopping Olha o brindezinho que veio no mac feliz Eu achei lindo, eu amo essas miniaturas Esses brinquedinhos bem pequenininhos, eu sou apaixonada Eu achei lindo, eu sou apaixonada Gente, os meus filhos amam vir nesse parquinho aqui Eles rodam nesses brinquedos todos Então a gente só vem de vez em quando E eu amo o jeitinho da Eduarda Toda menininha Ela vai fazer 12 anos em janeiro A Eduarda gente Mas ela nunca perde a vontade de brincar Ela é muito criança ainda Porque tem várias meninas desse tamanho Que já é bem um adolescente Se interessa mais de colocar maquiagem É ficar só de conversinha com outras da mesma idade Outras coisas mais sérias Mas a Eduarda não Ela gosta de brincar em casa Me chama direto para brincar E aí é uma menina eterna Eu digo, ai Eduarda Eu amo o seu jeitinho de criança Mãe, olha aí Ela explora os brinquedinhos Ela se lança E eu fico só admirando Eu digo, ai gente Saber que Eu fico pensando assim Ai meu Deus Logo, logo A Eduarda vai virar uma mocinha E eu não vou ver mais ela brincar assim Se divertir Eu não sei vocês, gente Mas eu já sinto falta Desde agora De quando ela crescer De ver ela brincando assim Porque em casa A Eduarda se diverte muito Ela liga a televisão Coloca umas musiquinhas Ai fica fazendo balé Ela não para E dança E chama o Davi E brinca com o Davi E rola no chão E rola com o cachorro E rola com o papagaio Com o periquito Ela é muito divertida Ela tem muita energia E eu amo esse jeito dela Nesse momento aí A Eduarda passou o cartão Foi o Iguinho E o brinquedo começou aí A funcionar, gente E a porta estava travada E dava para vocês rirem de mim Porque eu fiquei Ai meu Deus O brinquedo começou Vai Iguinho Coloca o menino Destrava a porta E dá para perceber Que o meu marido Ele é muito paciente Olha a calma dele Ficou olhando O portãozinho E tal E depois botou Depois de eu falar muito Ele colocou o Davi Aí em cima E eu disse Meu Deus Como o meu marido É calmo E eu sou meia desesperada Porque Não sei o que deu Na minha cabeça Que a pessoa poderia ficar calma Mas eu fiquei Ai meu Deus O brinquedo começou Coloca logo Não sei o que E ele na maior paciência Eu admiro isso Do meu marido E eu assim Tenho aprendido muito com ele Porque hoje eu sou paciente Mas antes eu era desesperada Ansiosa Queria as coisas imediatamente Mas com o passar do tempo Eu aprendi muita coisa Com meu marido Ele é uma pessoa maravilhosa Paciente Calmo Sabe E isso me transmite Muita paz E me ensina muito Nesse momento Gente Me bateu um cansaço Que eu tive que sentar Meu Deus do céu A gente estava há muito tempo Nesse parquinho E eu ficava o tempo todo Em pé Sabe Depois me deu um cansaço Eu tive que sentar E eu não vi a hora De ir pra casa Pra descansar Sabe Porque o meu dia Foi bastante corrido Teve os afazeres Da casa Gente Quando eu passo Nessa loja Eu fico louca Da vida Com essas malas Vá olhando os preços Aí Eu não vou falar O preço que já dá pra ver Mas é cada uma Mais linda Do que a outra E o meu sonho É comprar uma mala Dessa Gente Eu tenho uma mala Que eu comprei Quando eu viajei Pra Juazeiro Com o Iguinho A Eduarda Tinha três anos De idade E aí Eu ainda tenho Essa mala A gente viaja Com ela São duas É uma mala De alcinha E de zíper Ela é tanto Bolsinha Como ela é Carrinho Mas ela tá Tão velhinha A bichinha E eu sonho Com essas malas Você viu Que elas não são Baratas Mas a próxima mala Vai ser uma dessas Aí Tem bastante Cores Ai gente Lá dentro Tem cada uma Linda Olha pra aí As cores A textura E são malas boas Sabe Mas em nome de Jesus Já tá na minha lista De pedidos a Deus E eu já disse ao Senhor Que eu quero uma mala dessa Só que eu acredito Que tudo tem o seu dia E a sua hora Sempre eu falo aqui Nos meus vídeos Que tudo tem o seu dia E a sua hora E vai chegar o dia De eu comprar a minha mala Essa mala aí do meio É caríssima Ela é pequena Ela é média E ela é oitocentos e pouco Que a moça falou E eu perguntei Por que era tão cara Ela é do preço Dessa grandona Essa grandona Ainda é mais barata Do que ela Só que ela disse Que o material É super resistente É outro material É outro nível De bolsa Já chegamos Na Riachuelo Gente E me deparei Com essa promoção De toalha Por 12 E um pouquinho 12,99 Né E aí Gente Mas ela é fininha Meia pequena E eu peguei Duas vermelhas Pra uiguinho Porque como ele é bombeiro Ele gosta De levar toalha fina Pra caber na bolsa Né Então essa daí É ideal Fininha E meia pequena Não é grossa E eu comprei Duas vermelhas E eu tava olhando Aí se tinha as brancas Também Mas eu Eu tava Não tava achando Sabe Fui nessa seção Aí de tigelas E eu estava procurando Uma tigela Pra me fazer Bolo Bolo gelado Lasanha Eu tenho uma enorme Gente Aqui em casa Mas só que eu tava Afim de procurar Uma menor E essa daí Gente Eu amei Eu pisquei os olhos Nela E disse Eita É essa que eu quero Mas ela é um pouquinho Salgada Mas ela tem Tampa Porque Olha o preço dela 59,99 É da Marinex É maravilhosa E dá pra colocar Na geladeira Ela já vem com a tampinha E eu fiquei namorando ela Né E eu perguntei O Higuinho Se eu poderia levar ela Porque as outras Estavam mais em conta E ele disse Não Pode levar Leve essa aqui Que é bom Porque ela tem tampa E a gente entrou aí Só pra olhar as coisas Sair com toalha Sair com Marinex E por último A Eduardo e Davi Que iria vir nesse brinquedo Que é na entrada do shopping A gente rodou o shopping E quando já tava saindo Eles quiseram brincar E como é o aniversário do Davi Claro que a gente deixou Né Porque Eles vieram mesmo Pra comemorar esse aniversário do shopping E a Eduarda Se divertiu bastante Com o irmão dela O Davi tava feliz da vida Gente Sem reclamar de nada Tão feliz no mundo Porque pra ele aí Pra o shopping Andar E passear E comer Pra ele É sempre bom Ele não me reclamou Porque eu fiz festa Eu expliquei pra ele direitinho Porque aqui tava Tendo construção Em casa Reforma E ele entende direitinho O bom é que a gente tem Que falar as coisas Pra os nossos filhos Explicar o motivo Das coisas Eu disse No próximo ano Eu vou fazer uma festinha Pra você Porque a casa Vai tá toda arrumadinha E tal E ele entendeu Numa boa Gente E tava eu e o Iguinho Aí Cansados Esperando as crianças Terminadas Ele colocou elas Meia hora E eu já tava Com os pés Latejando Gente Eu não via a hora De terminar Pra mim Pra casa Descansar Só que as crianças Se deixasse Elas viravam a noite Aí E não cansa não Misericórdia Eu não sei Como é que a criança Tem tanta energia Eu queria só um pouquinho Dessa energia Graças a Deus Que chegou a hora Da gente ir pra casa E olha a cor Da bochecha Do Davi Meu Deus Parece uma manga rosa O bichinho Chega tá virando Zoinho De tão cansado Que tá Agora a gente Vai pra casa Descansar Ai Jesus Os meus pés Gente Tá latejando Aqui Viu Porque Rodar Três horas Num shopping Não é brincadeira Não Viu Depois de um dia Né Fazendo as coisas De casa Ficando em pé Cozinhando Lavando prato Isso daí Tudo vai Somando E quando chega No final do dia A pessoa Só tá O caco Eu mesmo Tô muito cansada Não vejo Não vejo a hora De chegar em casa Tirar minha roupinha Tomar um banho E dormir Deitar Colocar as pernas Pra cima Pra circular o sangue Pra parar De doer os pés Cansada Gente Não dá pra negar Pela minha cara Né Mas eu estou Muito feliz Porque o O Davi Não ficou chateado Porque não fez festinha Ele ficou muito feliz A todo mundo alegre O Davi Muito feliz Porque eu sou Daquelas mães Que se preocupam Muito com o filho Né gente Eu tinha prometido A ele Que eu ia fazer Uma festinha Nem todos os anos Eu faço festa não Mas eu tinha prometido Eu fiz o ano passado Gravei pra vocês E eu prometi Pra ele Que ia fazer Mas quando eu prometi Eu não tava Pensando em reforma E a reforma Surgiu como Uma oportunidade Que o Iguinho De sol Tem um dinheiro aí Vamos fazer aquela Reforma e tal O banheiro da Eduarda E eu disse Vamos E eu achei Que ia dar tempo Terminar né Mas só que O pedreiro Falta muito Ele é excelente Gente Ele trabalha Perfeitamente O pedreiro O defeito dele É que as vezes Ele falta E aí Atrasa muito O serviço E não deu tempo Tá pronto No dia do aniversário Do Davi E infelizmente Eu tive que Cancelar essa festinha Mas o bom de tudo É que o Davi É compreensivo E ele entendeu Perfeitamente E ficou muito feliz Já estou em casa Gente Agora eu vou mostrar Para vocês O que eu comprei Lá no shopping Como eu falei Eu comprei Essas duas toalhas Vermelhas Gente Ela é super fina Vou mostrar Para vocês Ela é bem fininha A cor dela É um vermelho Muito vivo Amei a cor Dessa toalha Mas para usar Mas para usar Aqui em casa Gente Eu não uso Toalha vermelha Não Eu não gosto Eu comprei Assim para o Iguinho Levar para o trabalho Porque ele é bombeiro Mas eu sou sincera Eu não gosto De usar toalha vermelha Tem pessoas Que gostam Eu não gosto Eu gosto De cores clarinhas Sabe E aí Eu comprei Até uma branca Mas as três Eu comprei Para o Iguinho Para o trabalho Por conta Que ela é bem fininha E eu comprei Essa aí Gente Só a toalha De rosto Mesmo Para colocar No meu banheiro Da sala Porque ela é Um verdinho Bem claro Bem clean Linda Maravilhosa Gente Ela foi de R$14,99 Se eu não estou Enganada Porque ela é mais Grossa Ela é melhor E eu comprei Para colocar No meu banheiro Essa é a outra Toalha branca Ela é da mesma Marca Como vocês viram Da toalha vermelha Eu nunca vi Essa marca Na minha vida Já a outra A marca Da verdinha Eu conheço Gente Eu não me importo Com marca De roupa De toalha De nada O que eu me importo É com a qualidade Se for boa Tudo bem Aí eu comprei Também Gente Essas colherzinhas De silicone É para mim E para minha mãe As cinzas Eu vou Presentear Minha mãe E a vermelha É para mim Gente Adivinha Quanto estava Cada colherzinha Dessa R$9,99 Eu achei Super baratinho Estava na cestinha De promoção Lá na Riachuelo No shopping Também Eu não filmei Pegando Mas Eu esqueci De filmar Para vocês Gente Eu achei Super baratinha Porque aqui No comércio De Arapiraca Uma dessa Que é R$19 É R$15 Depende Assim do tamanho Eu acho Que uma dessa É R$19 A R$20 Aqui no comércio Então Eu aproveitei E peguei Para minha mãe Para mim Agora eu fiquei Feliz mesmo Foi com a minha Marinex Ai gente Ela é linda Maravilhosa Ela tem tampa Ela tem essa Alcinha de vidro E eu vou inaugurar Ela fazendo Uma lasanha Maravilhosa Para o iguinho Ele merece Porque ele me Permitiu comprar Eu achei Que ele ia chiar Mas ele nunca chia Gente Eu compro O que eu quero Estou brincando Eu compro O que eu quero E tal E ele amou Essa Porque tem tampa Eu também tenho Aqui em casa Com tampa Sabe Só que ela é Bem maior Essa daí É dois palmos Com as alcinhas E ela é Bem funda Eu vou mostrar Para vocês Como ela é funda Viu aí Como ela é funda E a tampa dela É muito fácil De abrir e fechar Gente Até com a mão Só Eu fecho E abro Olha aí Gente As minhas comprinhas Eu amei Essas comprinhas Amei 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 Tudo Gente E agora Eu vou pegar Lá no meu armário A minha outra Amarinex Com tampa Olha aí Eu coloquei Lado a lado Para você ver A diferença Tá vendo Essa outra Que eu tenho Ela é maior E ela é mais rasa E essa que eu comprei Gente Ela é mais fundinha E ela é mais estreita Então tinha receitinha Que eu ia fazer E ficava muito Muito grande E eu não tinha Outra menor Agora eu estou realizada Porque você vê Que ela é bem menor Bem menor não Ela é menor um pouco Agora o que eu gostei É que ela é menor E funda mais um pouquinho Que dá para fazer Bolo gelado Que a Eduarda O Iguinho ama Depois eu vou aqui Mostrar Uma receita De bolo gelado Esse bolo gelado Gente Que eu fiz No início Do canal Mas depois Eu vou repetir Essa receitinha Aqui para vocês Oi gente Apareci Estava com saudade De falar com vocês E vim aqui Falar um pouquinho Para finalizar Esse vídeo Eu não poderia Finalizar o vídeo Sem poder falar Com vocês Algumas coisas Né E eu estou Numa praça Gente Estou Bem pertinho Daqui de casa E eu vou Para o comércio Agora para a rua Pegar meus exames Que eu fiz O quadril Fiz exame De sangue Fiz alguns exames E agora Hoje é o dia De pegar E eu vou Na casa da minha mãe Também entregar Aquelas culézinhas Dela né Que eu comprei De silicone Mas só depois Que eu voltar Da rua As crianças Estão em casa Porque o Iguinho Ele Ele Trabalha Só a parte Da manhã E aí Gente Eu tinha que vir Se vocês tiverem Ouvindo uma zoadinha O ar-condicionado Aqui ligado Tá um calor Tão grande Eu parei aqui Na praça Tô com o vidro Fechado Tá travado Gente Aqui o carro Tá em segurança E o ar-condicionado Tá ligado E eu quero Falar algo Para vocês A respeito De educação Quando a gente Se trata De educar Os nossos filhos Eu dou glória A Deus Por os meus filhos Que são bastante educados Tem muita caminhada Para frente Porque Ter filho É fácil Gente Mas Educar É uma tarefa Difícil E eu tenho pedido E eu tenho pedido Bastante A Deus Sabedoria Porque a sabedoria Humana Gente A sabedoria Humana É muito pobre Mas a sabedoria Que vem dos céus De Deus Ela é maravilhosa Ela é linda Ela é verdadeira Ela produz Coisas boas Ela nos Encaminha Para lugares Maravilhosos Né De bênção E aí Eu tenho pedido Muito A Deus E eu estou vendo No resultado Dos meus filhos Né Assim Quem vê assim Meus filhos Educados Pensa que é mágica Mas não é mágica Eu digo assim Só um modo de dizer Mas não é mágica Coisa nenhuma Gente Porque tem muito Esforço por trás Eu crio os meus filhos Com a sabedoria De Deus Porque eu sei Que pela minha sabedoria Eu não saberia Não lidar O Davi mesmo A Eduarda sempre Desde pequenininha Na primeira vez Que eu dizia Eduarda Faz isso Não faça isso Ela obedecia De primeira Mas o Davi Foi mais difícil Um pouquinho Porque o Davi Ele é mais genioso Sabe Não sei se Essa palavra existe Genioso O gênio dele é forte E aí Quando eu falava Quando ele era pequenininho Ele não ouvia Ele não Eu tinha que dizer Menino Eu estou falando com você Faça isso Ou senão Não faça Ele se fazia Que não estava ouvindo Ou senão Ele olhava assim Para mim E fazia Para o desaforo Eu dizia Eita meu Deus Agora para criar esse menino Eu preciso de reforço Eu preciso de mais sabedoria E o Senhor me deu Glória a Deus Porque Salomão Pediu sabedoria ao Senhor E ele deu Aquele que pede Recebe Aquele que busca Acha E aquele que bate A porta se abrirá A palavra de Deus Diz isso E a palavra de Deus Também nos disse Gente Que Salomão Pediu sabedoria E Deus se agradou Desse pedido E através De a sabedoria Que Deus deu A Salomão Ele prosperou Em todos os sentidos Porque prosperidade Não só é ter dinheiro Não Prosperidade Gente É a gente Crescer em tudo Na educação Dos nossos filhos Do nosso casamento O nosso casamento Prosperar Os nossos filhos Terem uma boa educação E também A parte financeira Mas envolve Várias coisas Que não é só É Digamos A parte financeira E Eu tenho prosperado Na educação Dos meus filhos Graças a Deus Prosperado mesmo Porque eu vejo A evolução do Davi O Davi Hoje Gente Eu falo De primeira Ele escuta Ele me obedece Agora pergunte Cris O que você fez? Você bateu? Gente Não precisou bater Eu sou um tipo De pessoa Que eu não gosto De bater em criança E bater em ninguém Aí Eu disse E agora Como é que eu vou criar Meus filhos? Eu não gosto De bater Sabe? Ó Na Eduarda O que eu bati Na Eduarda Só foi Eu acho que duas vezes Eu dei umas tapinhas Nela Daquelas tapinhas Bem leves Sabe? E aí Gente Quando eu dizia Agora eu dizia muito Menina Eu vou te bater Quando ela fazia Alguma coisa assim Que criança sempre reina Eduarda não é Senta Quando ela era pequena Ela não sabia as coisas E ela corria E eu fazia Eu vou te bater Aí eu ameaçava ela Com a chinela E tal Ela fazia Ela gritava tanto Quando eu dizia Esses vizinhos Estão ouvindo isso Pensam que eu estou Matando a Eduarda Sendo que eu não Encochava um dedo nela Eu só ameaçava Para brigar com ela E é coisa demais Só dizia Vou te bater Só baixava dizer isso Que a menina Começava a gritar Eu digo Eu olhava assim Glória a Deus Que não precisa Nem eu bater Porque eu não gosto E no Davi Gente Para não dizer Que eu não bati Eu só dei Eu acho que Foi umas três Chineladas Na canela Dele aqui Olha Na perna dele Embaixo Na canela E foi o suficiente A primeira vez Eu dei E as outras vezes Que eu mandava Ele parar Isso quando Ele era pequenininho Eu só mostrava A mesma chinela E pronto Ele lembrava Da tapinha E olha Que não era forte Não Que eu dava Sempre eu dou Fraquinho Sabe Aquela Chinelada fraquinha Que não ficava Nem a marca Imagina E só baixava Tá mostrando Você pare com isso Eu te dou chinelada Eu mostrava Tirava do pé Dizia a chinela Aí ele parava E aí Eu fiz isso Umas três vezes Se eu não me engano Eu acho que Não foi mais do que isso E foi o suficiente Agora Tem um segredo Também Que não é só A chinela Gente Eu tô dizendo Que não foi Tô falando isso Porque não foi A base de pisa Não foi a base De chinelada Não foi a base Eu não gosto Gente De violência Com criança Eu acho um absurdo Isso Eu já vi mãe Espancando criança Batendo Ai meu coração Fica assim Sabe Eu não gosto Disso Gente Isso é muito Violento A criança Não merece isso Porque a criança É inocente Ela faz Porque não sabe Ela tá crescendo A mãe Tem que ensinar O caminho Que ela deve andar E a sabedoria Que Deus me deu Você vai entender Foi assim Eu explico Eu não só brigo Na hora Eu não só dou bronca Mas eu explico A situação Vou dar um exemplo Os dois estão brigando Que lá É isso Acontece direto Acontecia direto E de vez em quando Acontece Brigar pelo controle Da televisão Ai eu dizia Não pode brigar Com o controle Da televisão Cada um tem um horário De assistir Um assiste O outro assiste Se for vídeo Do Youtube Um assiste O que gosta Depois dá Dá o controle Da mão do outro O outro assiste O que gosta Ai o Davi Antes dizia Ah não Só quero eu Assistir Eu dizia É mesmo Tá bom Se você diz Que é só uma pessoa Assistir Então eu vou dar Opção pra Eduarda E você fica Sem assistir nada Ai ele dizia Ah não mãe Eu dizia Você não disse Que é só uma pessoa E no caso Você escolheu você Mas eu escolho A Eduarda E ele Ah então vamos dividir Que é melhor Então é melhor Dividir Do que querer Ser egoísta Querer só uma coisa Pra você Ai ele entendia Quando eu tinha Esse bate-papo Com ele Ai ele entendia Até hoje Gente Eu não meço Esforços Pra educar Meus filhos Ensinando Eu brigo Por alguma coisa Mas eu digo Ah você queria Que alguém Fizesse com você Você queria E se isso Não pode Por causa disso E disse disso E fico Falando Naquele sermão De mãe E eles ficam assim Piscando o olho E olhando E entendendo Gente A criança é inteligente Elas entendem tudo Então fica ai A dica pra vocês Eu senti no meu coração De falar isso Porque tem muitas mães Deixando a criança Fazer o que quer Tem muitas mães Que dizem Ah é difícil demais Criar filho Ficar falando Ficar falando com eles O tempo todo Isso cansa E ai cansa E não explica E o filho vai crescendo E não muda O que muda É a conversa Esses bate-papo Que você dá Com seu filho Orientando a ele Dizendo o que é certo O que é errado É isso que muda Porque se você brigar Com a criança Por alguma coisa Que ela fez Ela vai fazer de novo Não é porque ela é desaforada É porque ela não entende Ela faz por inocência Porque ela acha que é certo Você não parou Pra explicar Que não é certo E o porquê não é certo Então ela esquece Da bronca que você deu Estapia que você deu E volta a fazer novamente Agora se você der a bronca Não pode Vou te explicar porquê Assim, 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 assim Ela vai entender A criança é super inteligente Ela vai absorver Igual a esponja Absorve a água E ai ela vai entender Tudo que você está falando E ela não volta mais a fazer Porque ela já tem consciência Tem aquelas crianças Que mesmo aprendendo Ela ainda faz Ai você vai lá E reforça E ela não vai fazer mais Eu te garanto isso Então pede primeiro Sabedoria a Deus Diga, Senhor Eu quero sabedoria Pra criar os meus filhos Porque, gente Filhos educados É cabeça livre Amanhã É cabeça sossegada Se você não tivesse tempo Pra educar os seus filhos Quando for mais tarde É cabeça pesada É dor de cabeça Com o filho Crescido Fazendo tudo Que não te agrada E não agrada a Deus Então isso daí É quebrar a cabeça E é pior Fazer a cabeça da criança Dizer o que é certo Quando ela é criança É fácil Mas quando fica duro Os pensamentos lá na cabecinha Que cresce Com os pensamentos Tudo tronço Pra quebrar É mais difícil Porque tá bem Mas eu vim falar Vim falar aqui dentro do carro Na praça Praça bem gostosinha Gente Por quê? Porque lá em casa É o tempo todo Quando o pedreiro Não tá cerrando lá A cerâmica Ele tá A pé e bebei na parede A pé e bebei na parede A preganda É o tempo todo Assim Não tem como falar Então É por isso que eu tô narrando Então é isso Deixa aí no comentário Se vocês gostam E aí é isso Viu? Então até o próximo vídeo Um beijo no seu coração E fique com Deus Vocês moram no meu coração Sem pagar aluguel Agora eu vou pra o comércio Mas eu não vou gravar mais Tá bom? Tchau